Sublime Andei muito tempo Confuso, doido, em modo vagabundo Saudades tuas tão nascendo com a minha mente Machinha com pés arqueado, sei que fui mal comportado Desta vez eu tô mudado, deixa que eu canto Já passam duas semanas que o fone dela só chama Tás com uma parte da minha alma, volta a beber O que eu fiz foi estupidez, me perdoa desta vez Vou ser o teu atendimento, eu tô a sofrer Oh Mica, Mica wey, atendi só esse telefone Lembra combinamos, troca teu sobrenome Lembra combinamos que vai nos separar esse amor Oh Mica, Mica wey, atendi só esse telefone Lembra combinamos, troca teu sobrenome Lembra combinamos que vai nos separar esse amor O amor da minha vida, ou minha boca herida Tem um passado noite em boda com um boi de amigas Mas é de verdade, eis a minha metade Peço faz favor, atendi só minha mãe grande Bebe, sinto muita falta de você Lutei muito pra poder te ter Me perdoa desta vez Me perdoa sua mulher, ou minha mãe Oh Mica, Mica wey, atendi só esse telefone Lembra combinamos, troca teu sobrenome Lembra combinamos que vai nos separar esse amor 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 Lembra combinamos que vai nos separar esse amor